Todo mundo tem defeito, meu amor. A gente precisa encontrar o melhor de cada um. Mas a minha mãe não faz isso. Ela nem ouve o que a gente fala. Agora eu aposto que você é muito diferente com o seu filho. Nós que cuidamos dele o tempo todo. Como assim? Sabiam? Sabia, meu filho. Maior tem bom. Você não sabia aquela minha teoria de ser peratividade superdotada? Não, pai. Aqui só eu, gênia. Não é nada que tem Clara. Helena. E falta Eunice. Ah, sim, Eunice, nossa filha. Ah, desabem. É, eu já tinha notado, né? Que faltava uma Maria. E por que você não falou nada? Ah, pensei que você só merece. Você sempre sabe de tudo, das Marias, não é? Eu devia estar feliz por causa do papai, mas ao mesmo tempo... Eu tô me sentindo tão frágil agora. Não, mas eu tô aqui pra te apoiar. Mesmo... Você tendo me dispensado da maneira que dispensou. Eu não tenho culpa desse seu portinho. Não, não, não. Ih, Janine, não vamos falar desse traste agora. Não? Eu tenho afeto suficiente pra te apoiar. E... E tudo mais. É... Num momento assim, é você que tá aqui comigo. Eu fico feliz por isso. Mesmo que a gente seja seu amigo. Não é de amizade que eu sinto falta. É... De alguém pra ficar do meu lado a vida toda. Às vezes a gente não percebe que essa pessoa já tá por perto. Eu acho que eu me confundi, sabe? Sim. Eu acho que parte disso é culpa minha, porque... Eu nunca deixei bem claro. Quanto você é importante pra mim. Eu tô carente. Era falta de um pano. Levando a bordo o rei, Dom Sebastião. E erguendo, como o nome, alto pendão do império. Foi-se a última nau ao sol asiado. Erma aí entre choros de ânsia e depressão. Cena mais ridícula. Hã? Dorme! O que você sabe fazer melhor? O que você sabe fazer melhor? E deixa que eu faça o que tem de melhor. Nada como uma maldadezinha pra salvar o dia. Bom dia. Noite. Noite boa, hein? Perdeu até a noção do tempo? Você? A culpa é sua. O que você me deu? É melhor a gente não entrar em detalhes. O levador tem câmeras. Eu perdi a Regiane por sua causa. Você quer encontrar? Eu te levo. Você vai ficar mais do que satisfeito de ter passado a noite comigo. Não falei? Não é melhor desligar isso? De jeito nenhum. Questão de segurança. Você sabe. Não vai fazer nada? Não vai dar xilique? Não vai quebrar tudo? Você não vai se vingar? De quem? De mim mesmo? Não vai dar xilique. Não vai dar xílio. Ei, o que é isso? Caíra, que bagaça você, irmão O que você está falando? Esquece do LED Estou de olho em você Você está olhando na direção errada? Eu estou fazendo a segurança do pedaço Você não faz nada para o bem Presta bem atenção no que eu vou te falar Caulês, não faz isso, Caulês Não faz isso, Caulês Eu só não te largo, peregrino Porque ia sujar o chão lá embaixo Desencana o LED de toda a família Pinheiro Senão você vai se arrepender O LED e a Jane são como dois filhos para mim Sacou? Mãe, a anelinha apagou mesmo Nem percebeu que foi carregada Está lá dormindo numa boa Já você vai dormir muito mal aqui nesse sofá Mãe, o que o seu leal estava fazendo na frente da sua escola, hein? O que o leal? É, músicos, instrumentos, você na sacada Maurinho Você acredita? É coisa de velho babão, né? Foi lá fazer serenata para ela Botei todo mundo para correr E você, a anelinha, estava indo para onde? Você esqueceu que eu sou segurança da anelinha? Zé, eu não sei quantas vezes eu já pedi para você deixar esse emprego E esquecer a anelinha Me dá um bom motivo É, mãe, me diz o que você tem de tão grave contra a anelinha Música Música